Esse é um alerta importante para evitar mais mortes de roedores e coelhos. Infelizmente, a gente tem visto cada vez mais no consultório veterinário bichinhos que chegam intoxicados. E esse tipo de produto é um dos que tem sido muito utilizado. A gente percebe que muitas vezes o tutor, por falta de orientação, acaba utilizando esse tipo de produto por indicação de balconista de casa de ração ou pet shop, alguma dica que viu na internet, ou até dicas dadas por parentes e amigos. Mas infelizmente, nem todo medicamento que pode ser utilizado num cão ou gato pode ser utilizado num roedor ou coelho. Esses bichinhos são muito sensíveis e têm várias particularidades. Então, esse vídeo é para alertar sobre esse tipo de produto que tem causado cada vez mais mortes. Esses produtos são conhecidos como mata-bixeira e são utilizados muitas vezes, principalmente em cães e grandes animais que estão feridos ou que até apresentam aquelas lesões com larvas de mosca. Eles são considerados larvicidas, ou seja, eles matam as larvas e, ao mesmo tempo, eles são antissépticos e cicatrizantes. Então, a pessoa lê a bula, vê o rótulo e vê ali cicatrizante, antisséptico e acredita que pode utilizar naquela feridinha na patinha do coelho, na feridinha na orelhinha do porquinho da índia. E o resultado é que eles são extremamente tóxicos para esses animais. Em quase 100% dos casos, eles vão causar morte. Muita gente também conhece esse produto como aquele spray roxo ou spray prata, dependendo da marca. Então, é normal que as pessoas utilizem isso nos cães, quando o cãe se fere. Mas, não só para roedores e coelhos, mas também para gatos, eles são extremamente tóxicos e a gente vê relatos de mortes desses animais por causa disso. Então, muito cuidado. Nunca utilize nenhum tipo de mata-bixeira, nenhum tipo de produto que não tem indicação em bula para roedores e coelhos. E mesmo assim, cuidado, porque nem tudo que você pode usar num porquinho da índia você pode usar num coelho, ou num rato, ou num hamster. Então, muito cuidado com os produtos que utilizar. E esse foi um vídeo curto, mas a intenção realmente é de evitar mais mortes pelo uso desses produtos. Infelizmente, quando isso acontece, quase 100% dos casos, o veterinário já não tem mais o que fazer para salvar a vida desses bichinhos. Então, muito cuidado com os remédios utilizados.